Cacete, um convidado que todo mundo fala aqui é o... Três Oitão E eu vi essa entrevista do Três Oitão O que você achou desse cara? Porque eu vi você, começou a falar de Deus Tem umas viajadas assim E eu vi você, cara, pô Algumas horas entendendo, outras horas assim Falando, o que esse cara tá falando? E a turma agora, tem muita gente que gosta do trabalho dele O que que acontece? Tudo que o Três Oitão fala do Bitcoin Criptomoeda, não sei o que, é sensacional As pessoas deviam ouvir mesmo, entendeu? Eu passo a ter um problema quando... E é pessoal, tá bom? Porque assim, eu tenho uma visão que a sociedade Não tem necessariamente que seguir Uma religião, um dogma religioso Eu acho, entendeu? E a visão dele de mundo É muito centrada No catolicismo Então todos os argumentos dele São baseados nisso, voltam pra Bíblia e tal E a minha principal dificuldade Foi com a tática Que ele usa argumentativa Que é uma tática de não deixar o outro falar Certo Então ele te faz uma proposição absurda Que vai, por exemplo Aí você prefere ser castrado Se você for castrado Vai pra polícia ou não Entendeu? Aí tu fica Porra, mas por que eu seria castrado? Já vem aí, né? Já vem a primeira viagem Então, quando você... É uma tática de debate De fazer um debate De argumentação É que nem o Olavo É um atropelo Mas você sabe um negócio Que é complicado hoje em dia? Porque é o seguinte Qualquer discussão Ninguém quer chegar a um ponto comum Quer ganhar a plateia Então a gente tá vivendo Num mundo muito Filha da mãe Porque todo mundo Quer ser o gostosão Quer ganhar o corte O dono da razão Então você pega Tanto é que todo mundo Usa cortes Esses cortes que eles usam É em benefício próprio É sempre o cara saindo bonito Mas o objetivo Num debate É você levar uma opinião Pra quem tá acompanhando o programa Não é você tá aqui Troca uma ideia Fala um negócio Eu falo outro O cara fala Pô, isso é legal É o que ele busca Inclusive Nesse programa do 3Oitão Aí eu fiquei de... Teve um corte Com isso que você tá falando aí Que a galera ficou... Pareceu que eu tava dizendo Por exemplo Que a palavra de Deus E que a Bíblia É... Você não... Respeita Exatamente O que eu quis dizer ele Na verdade era Cara, a gente tava falando Sobre a cultura Que dominou aqui Tudo mais Foi a galera cristã E tal E se fosse Um outro tipo de cultura E tudo mais Com 200 deuses Isso, alguma outra coisa Aí a gente foi Trocando essa ideia Ele... A gente... Putz, ele acabou A gente acabou E eu falei um bagulho Pô, eu acho que sair de lá E espalhar isso daí Talvez seja uma merda Chegar aqui A primeira coisa que o cara faz É catequizar os indígenas Por exemplo Primeira coisa que os caras fazem Né? Uma missa Então, eu não sei até que ponto Isso é legal Do ponto de vista humanístico E tal Mas a gente tá falando de Porra, há maior tempão atrás Então Não foi o que eu quis dizer Que a palavra de Deus É uma merda Entendeu? Não foi isso que eu quis dizer Entendi Eu entendi Mas o corte O corte O corte ele faz Ele... E o corte acaba sendo A verdade do negócio Mas tem isso, né? Às vezes... Que é a pós-verdade Porque hoje em dia Tudo é assim Por exemplo O negócio da Bolívia Ninguém sabe direito Cada um usa aquele fato Em benefício próprio Se você olhar hoje Essas redes aí e tal Cada um usa aquilo Em seu benefício Mas é difícil, né? É difícil agradar todo mundo Eu quero que se dane Eu sou radical mesmo Se tu tá tentando Eu sou extremista Pegue esse corte agora Eu sou extremo, extremo, extremo E macho tosse Eu sou extremo do extremo E a toxicidade absurda Afassaladora Se é Bayer, é bom É isso Do nada do Merchan É Toma Se é Bayer É ótimo É o Césio 145 Puta, Césio é... Ô Igor, tanta gente que você entrevistou